Para divulgar e reforçar o trabalho da agricultura familiar no Brasil, foi lançado nesta quarta-feira o site do Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A repórter Priscila Machado traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. Este comitê foi criado em fevereiro e é formado por representantes do governo federal e da sociedade civil. Sobre esse assunto, eu converso com o que está ao meu lado, o secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini. Boa noite. A ideia do site é aumentar a contribuição da sociedade civil. De que forma é possível participar? Antes de lembrar que o Ano Internacional foi instituído pela ONU. A gente está comemorando esse Ano Internacional em todos os países do mundo. São mais de 500 milhões de agricultores familiares, um bilhão e meio de trabalhadores em regime de economia familiar. Aqui no Brasil, esse site tem o objetivo de que quem queira entrar no site pode interagir, pode contribuir com participações, divulgando o evento no seu estado, na sua comunidade, vendo fotos, vídeos, documentos. Enfim, é um site aberto para que você saiba tudo sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Agora, que ações estão previstas para esse Ano Internacional e qual vai ser a participação do Brasil? Bom, o comitê conta com 49 organizações, 38, 31 da sociedade civil, 18 do governo. Nós estamos animando em todos os estados, encontros setoriais, encontros das organizações, nas comunidades. Então, nesse site, a gente anima esses encontros. Agora, teremos também encontros nacionais, encontros internacionais. É um conjunto grande de eventos, de documentos, para que a gente homenageie, chame a atenção da importância que a agricultura familiar tem no Brasil e em todo o mundo. Agora, vamos falar mais um pouquinho do site. Que tipo de informação vai ser possível encontrar no site? Bom, nós temos milhares de fotos da agricultura familiar, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Temos vídeos como do diretor-geral da FAO, do doutor Graziano, do ex-presidente Lula, de uma série de intelectuais que falam sobre a agricultura familiar. Temos acesso a uma biblioteca, um conjunto de textos. E tem, como nós falamos daqui, a relação de todos os eventos que estão ocorrendo em todo o Brasil sob a ONU Internacional. Então, quem acessa pode, num link, participe, inserir a divulgação dos eventos da sua comunidade, do seu estado, inserir documentos. E pode também, no link ali, como eu falei, acessar nesses diferentes espaços que se tem para consultar nossos documentos, nossas informações. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que por meio desse link, o Participe, é possível divulgar eventos no site. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Boa noite.